Fala pessoal, e aí, tudo bem? Aqui quem fala é Andrei Dyer e hoje nós vamos começar aqui mais um vídeo especial aqui no canal TGN do The Games Nintendo, pessoal. E aí pessoal, como é que vocês estão? Estou um tempo meio doença aí, que eu não gosto de falar o nome aqui no YouTube, vocês sabem qual é esse vírus aí, mas graças a Deus estou bem, estou melhor e em breve vou voltar a fazer live aí com vocês aí. E hoje eu queria fazer aqui um vídeo especial sobre o jogo das tartarugas ninjas, eu recebi esse jogo no dia do lançamento, o pessoal da Dotemu foi muito bacana de enviar para mim, eu estou muito feliz jogando ele, é um jogo maravilhoso. E acabou por causa de motivos de saúde, eu não pude fazer conteúdo ainda dele aqui no canal, mas pretendo fazer mais conteúdos além dessa review. Então a galerinha que foi chegando, não esquece já de deixar aquele like, se inscreva aí no canal aí, que vocês me motivam bastante a continuar fazendo os vídeos aí galera. É de graça, não custa nada e vocês ajudam um amigo aqui pra caramba. Se for sua primeira vez aqui, seja bem-vindo e vamos que vamos, falar sobre as tartarugas ninjas. Então pessoal, o que nós vamos falar sobre os tartarugas ninjas né cara, um retorno triunfal das tartarugas, com tartarugas ninja Shedder Revenge né. Cara, esse jogo é muito divertido cara, o foco aqui é total na diversão e na nostalgia né, se você é uma pessoa que igual eu, jogou tartarugas ninja na década de 90, no Super Nintendo, no Mega Drive ou no Fliperama que seja, no Nintendinho né, você foi muito feliz com certeza cara. E eu joguei muito tartarugas ninja arcade no Nintendo 8-bits e depois também eu joguei muito no Super Nintendo. Confesso que não cheguei a zerar o tartarugas ninja no Mega Drive, mas eu adorava tartarugas ninja cara. Anos 90 tartarugas ninjas era uma febre, tanto na televisão né, como nos jogos de videogame. E cara, esse jogo traz tanta nostalgia cara. É tão legal a gente poder jogar um conteúdo novo dos tartarugas que se mantém fiel ao original sabe cara, os jogos originais. E a equipe que tá por trás desse jogo aqui né, a Dotemu, ela é profissional nisso né galera. Pra galera que não conhece, o pessoal que foi encarregado de fazer esse novo jogo das tartarugas é o mesmo pessoal que trouxe de volta a vida o Streets of Rage 4 né. Streets of Rage 4 foi feito pela mesma equipe, então você pode esperar aqui um jogo desenhado a mão, maravilhoso, com uma trilha sonora impecável, bem anos 90. E assim, a mecânica cara, excelente, excelente. Vamos falar um pouquinho sobre essa mecânica agora cara, é excelente mesmo. E é o seguinte gente, é uma coisa que eu achei bem interessante é que, como é que eu vou dizer pra vocês. Existe entre aspas assim uma espécie de level up das habilidades individuais de cada personagem. Então quanto mais você joga com um determinado personagem, mais forte ele vai ficando. Mais habilidades você vai adquirindo com ele né, mais power ups você vai adquirindo com ele. Existe uma barra de especial no jogo né, aquela barra de especial que antigamente a gente usava uma habilidade especial e a gente acabava perdendo vida do personagem. Agora não, agora quando você usa uma habilidade especial do personagem, ele gasta uma barra tipo de MP né, como se fosse um RPG. E conforme você vai jogando o teu personagem você vai aumentando essa barra e tudo mais. Então assim, é muito legal o jogo, ele meio que te recompensa pra você jogar com um determinado personagem. Isso aumenta também o fator replay enorme que o jogo fica né. E junta isso também a um multiplayer online cara, que funciona super bem. Então vai ser muito divertido galera. Se não me engano esse jogo ele está com crossplay liberado. Tá, se não tiver crossplay eu peço que vocês digam aqui no comentário por favor. Se eu estiver dando essa informação errada. Mas eu acredito que esse jogo está com crossplay liberado. E eu estou jogando a versão do Nintendo Switch, então não pude testar isso com nenhum amigo que tem outro console. Agora cara, é muita diversão. É muita diversão, vocês podem esperar aí por horas de diversão. A campanha dele geralmente você termina rápido. Você consegue terminar a campanha dele mais ou menos em duas horas, duas horas e meia. O que eu acho que é um tempo até muito bom. Principalmente pra um jogo de briga de rua né, desse gênero né. E o fator replay né. Não pense que você vai jogar o jogo uma vez e vai largar ele de mão. Não vai cara. Ele é um jogo que você vai jogar por muitas e muitas vezes. Além de tudo você ainda tem a questão do co-op né. Pode jogar até seis pessoas, seja localmente ou seja online. Isso aí é muito legal cara. É o tipo de coisa que é diversão pra todos os momentos. Todos os momentos você pode pegar, pode colocar online, você pode jogar offline. Você pode pegar uma partida na metade. Então assim, é muito conteúdo cara. Muito conteúdo e totalmente repleto de diversão né. Acho que o foco principal aqui é diversão né. E aquilo né, cada amigo tem a sua tartaruga favorita né. Tem uns que preferem o Donatello, tem outros que preferem o Leonardo e por aí vai. E por falar nisso, agora a gente tem a opção de usar o Mestre Splinter né. E aquela menina que é a repórter né. Além de você abrir outros personagens depois que você zera que algumas pessoas devem saber. Mas eu sei que tem gente que não sabe. Então eu vou deixar o segredo porque eu não gosto de dar nenhum tipo de spoiler pra quem estiver vendo essa review viu gente. Não vou mostrar Final Boss, não vou mostrar nada disso nesse vídeo aqui. Então pode ficar tranquilo que essa review aqui é mais mesmo pra comentar sobre o jogo né. E o quão legal ele é. Pode ver que a maioria do vídeo que tá passando no fundo aí é eu jogando com o Leonardo né. Porque foi o primeiro que eu escolhi. E assim, é interessante que você consegue perceber a diferença na mecânica de cada tartaruga né. Você consegue sentir uma diferença no uso dos golpes do Leonardo com a espada. Assim como você consegue ver os diferentes golpes com o Donatello. E cada personagem tem um status né, diferente né. Isso é muito maneiro. Porque tem uns que eles conseguem usar armas que atacam a uma distância maior. Outros com a distância menor. Tem uns que são mais equilibrados. Tem outros que tem uma magia maior né, o power maior. Tem outros que eles tem a velocidade maior. E isso é muito legal cara. É muito legal. E o jogo está totalmente em português brasileiro. E está sendo vendido oficialmente aqui no Brasil. Isso é maravilhoso. E cara, sinceramente, está com um preço excelente também. Se eu não me engano isso é reais na loja brasileira. Se eu não me engano ele está custando 80 reais cara. Então vale muito a pena conferir viu gente. Então pessoal, isso aí é o nosso review sobre esse novo jogo do Tartaruga Ninja. Espero que vocês tenham gostado É um jogo que é cheio de colecionável Para você achar É cheio de pistas para quem gosta de conquista É muita diversão É um jogo que você vai poder jogar online por muito tempo Tem uma comunidade legal que está sempre jogando É muito bom para passar o tempo Tem um preço extremamente baixo Excelente para a galera que quiser comprar Então fica aí a dica Super recomendada É uma boa briga de rua Espero que vocês tenham gostado Se gostou, não esquece de deixar aquele like Se inscreva no canal Tamo junto, fiquem com Deus e até a próxima Valeu E aí 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 Tchau, tchau.